Opa galera, canal do Red na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é galera, parece que o relacionamento do Kaique com a Sofia chegou ao fim. Não durou muito né cara, eles estavam namorando aí no final do ano. Ele até apresentou ela para os pais dele lá né, lá no vídeo eu vou mostrar para vocês. E parece que agora cara, ele está enrolado aí com a princesa. Eles fizeram um vídeo bem quente. Eu deixei aí para vocês conferirem, mas pessoal, é o seguinte, já deixa seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal. Nós estamos chegando aí a 100 mil inscritos, estamos crescendo muito. Nosso Instagram também está bombando, tem vários moradores da mansão mandando mensagem para a gente lá. Às vezes xinga, às vezes troca ideia, mas a maioria já está seguindo a gente lá, beleza? Tamo junto, fica com o vídeo. Bom, esse foi o dia que eles ficaram pela primeira vez né, que eles estavam fazendo lá um, meio que um verdadeiro desafio lá na mansão. E aí acabou rolando um clima ali, eles se pegaram, foi desse jeito aí ó. Sofia, Sofia Carracine. Essa habilidade maravilhosa, linda, a deusa perfeita, a gente pega né? Tocou água na boca. Beija! Ai que susto! Beija! 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 Beijão! 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 Olha aí ó, nesse dia foi quando ele foi apresentar ela para os pais dele, foi ali no final do ano, depois do Natal um pouquinho, quase no Réveillon, e parecia que eles iam namorar né? Dá uma olhadinha como é que foi essa apresentação. Você é louco? Olha onde ela tá. Trouxe em casa, você é louco. Trouxe em casa, tá vendo? Tem que pagar a pensão, irmão. Tudo bem, injusto, não é injusto, injusto. Não é? Porra, não tem como falar que é golpe agora. Não é golpe. Não é golpe. Ele fica achando que é golpe. Você sabia que seu filho acha que eu tô passando golpe nele? Aí, pessoal. Você também não acha que é golpe? Eu acho que é golpe. Toma! O seu pai vai me conhecer melhor, ele vai ver que não é golpe. É golpe, né? Tanto que você viu que as coisas, as coisas, as coisas, as coisas que a galera não é golpe. É. É. Você é um filho maravilhoso. Não só como filho, só como homem. Sim. O que é isso? Você tá dando ideia na minha mina? Tu é louco? Achei. E aí? Cara, pelo menos ele não acha que é golpe. Baralho no rabo com ela, seu louco. Tá me tirando? Mas essa mãe me defendeu, aí você não vai falar essa parte, né? Ela falou que geralmente quem dá golpe são os homens. É. Brancos. É, realmente você é muito velho. Ah, mas pelo branco você tem... Olha lá. Olha o tia aqui querendo. Causando. Você tem cabelo branco desde novo. Desde novo. Um mês, ó, fazendo hoje, que a gente ficou a primeira vez. É verdade. Ó, eu não tinha cabelo branco há um mês atrás. É que não tinha cabelo branco? Foi da minha mãe. Eu tinha cabelo branco? Não, né? Há um mês atrás. Meio. 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 Tá vendo? A sobrancelha eu nunca vi. Poxa, tem a sobrancelha? É mesmo? Não. Não, mas a sobrancelha eu nunca tinha visto. Dá uma olhada nessa parte do vídeo. Eles foram lá na academia. A Ruiva e a princesa começaram a avaliar o shape do Kaique. Mano, o negócio ficou quente, hein? Se liga no que aconteceu. Essa princesa tá bem saídinha, hein? Pessoa profissional em analisar shape. Né, Ruiva? É. É vontade mesmo? É vontade. Sim, fica à vontade, princesa. Pode tirar a gata dele. Não, eu tô super à vontade. Tô super à vontade. Tô vendo. Aqui. Já começa a avaliar. Fica aqui, sim, pro pessoal de casa ver melhor, né? Então, vem cá, Ruiva. Deixa eu ver. Vai lá do outro ladinho. Peraí. Tá. Dê sua opinião primeiro uma. Então, o peitoral tá bem desenvolvido, os ombros também, posterior de ombro. É, bem demais. Pra quem não faz dieta, tem o abdômen marcado. Você reparou? Você reparou aqui no abdômen dele? Reparei. Tô reparando. O que que você achou? Vai passar a mão pra você ver a qualidade da pele, que ele tá, a pele fina, ó. Ó, tá? Olha a veia, olha essa veia aqui, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu ver essa veia. Pra quem não faz dieta, é quase impossível, ó. Essa veia aqui, ó. É, beleza. Entendeu? É, eu não faço, não. Mesmo, João. Tá saindo as veias aqui, ó, também, ó. No abdômen do lado, ó. Deixa eu ver o oblico aqui. Tá. Tá indo. Ensina a gente a ficar com um shape desse sem fazer dieta. Ainda tem vasodilatação, né? Sem dieta. Sem dieta. Porque que os homens são muito sortudos, né, gente? O que que você achou, assim, dessa parte aqui do peitoral dele? Ele tá com mais peito que eu, né? Não, não. Não tem como, né, Linda? Não sei. Será? Vê direito. Não, tô vendo. Fica tranquila. O abdômen dos dois tá trincado. O peito dele tá ótimo, tá? O que 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 você achou dos homens? Não, o Mara, assim, ele tá relaxado, dá pra ver que ele tá respirando. Como profissional, claro. Isso. Como profissional, o que 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 você vê aí? O que 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 eu vejo? O que que você vê? Isso eu vejo tudo de bom. Você não tá reparando, assim, como que tá a musculatura aí? Tô reparando demais, tô. Sim. Tá pra mim. Ó o trapézio dele, tá vendo? O trapézio? É aqui, ó. O trapézio, ó. É, o trapézio tá ok. A dorsal tá bem aberta, bem... Tá aberta a dorsal mesmo. E esses furinhos aqui, ó. Caraca, ele tem... Você já ouviu falar que tem os dois furinhos aqui? Já. O que que acontece? É. Ah, você é cheio, depois mostra, depois fala. Ah, ligeira. Olha, rata, golpe tá aí, né? Cai, cai. Quem quer, pessoal. Vocês têm a opção de cair ou não. Depois eu te conto. É? Então eu posso te mostrar. Você pode me mostrar. Não, é. Na verdade, você vai me mostrar. É? É. Entendi. Aí, beleza. Costas ok? Ok. Ok, ok. Perna, ó. Não treino perna direito. Eu vou ser bem sincero. Pode. A gente vê como que tá a perna dele. Nossa, tá difícil de levantar. Porque, tipo assim, tá apertado o shorts, né? Que pernão que ele tem. Agora apertou, né? Perna acida ali, ó. Vamos ver se tá ok o quadríceps. É, eu tô olhando o quadríceps. Tô olhando bem. Tá olhando bem o quadríceps? Ah, tá. Começando essa mini veia aqui. Não treino perna direito. Comecei a treinar perna mais agora mesmo. Ó, aqui o medial tá ok. O vasto lateral também tá ok. O medial tá ok mesmo. O que você achou? Eu achei que o medial tá ótimo. Você achou? Você pôs a mão pra ver? Pôs. Foi. Aí tá... Tá top. Tá top. Duro. Não, mas o meu não é duro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quer ver? Pode? Pode. Não, mas... É duro? Deixa eu ver. Vira. De lado, pro pessoal ver. Ficou pra cá, pessoal? Pode ser. Não, top. Poxa. Poxa. Olha! Que bozado. Você que deixou ver, filha. Não é? Ela não deixou ver? Sim. Tô pronto. Não, mas eu gosto de tapa. Você gosta? Gosta. O que mais você gosta? Depois a gente fala. Depois a gente fala. Ah, depois a gente fala. Ele não é, ele não é. Ele não é. Já falei uma vez. Você já mandou duas. Vamos terminar de avaliar o shape. Já foi. Já? Não. Ah, não falta nada? Tá faltando uma coisa. Mas aí... Mas aí é depois que eu te mostro, né? Pronto, empatamos. Ainda não foi o GP inteiro, entendeu? É, então. Tá, eu pensei que ia avaliar você sem nada aqui. Mas você vai? Você quer avaliar? Bom, galera. Esse foi mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Mano, o Kaique Aguirre tá passando o rodo em geral. Deixa a sua opinião aí. O que você acha dessa situação? E já deixa seu like e se inscreve. Beleza, doidão? Tamo junto. Tchau, tchau.